A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher confirmou nesta sexta-feira que está preso o principal suspeito de matar Cleia Jurema Polone, de 42 anos. De acordo com populares, ela estava na casa onde morava, no bairro Progresso, em Erechim, quando foi surpreendida pelo autor, que seria ex-companheiro da vítima. Ele agrediu várias vezes a mulher na cabeça. Cleia chegou a ser socorrida, mas morreu dias após no hospital. O crime ainda está sendo investigado e a motivação do ataque não foi divulgada pela polícia.